e nós terminamos essa casa aí e agora nós estamos terminando essa aqui ó ó tá vendo aí pessoal e vamos já finalizando resta pouca coisa aqui falta esperando uma pedra aqui do no beiral aqui ó da varanda pedra de granito e a parte lá do fundo já foi colocado só aqui ó para frente fazer o acabamento aqui ó e essa parte aqui e aí enquanto esperar aguarda isso chegar e estamos ali no muro ali ó e fazendo um muro aqui ó é ali tem a fossa ainda também os meninos começaram a cavar ali mas deu chuva e deu chuva você percebe que os blocos tá até molhado que aqui o tempo tá meio chuvoso mas é isso aí tamo aí tamo junto